Música Falta, falta, ônibus Falta Salve, salve, nação Tricolor Como é que vocês estão? Tudo belezinha? Olha eu, Serginho Lacerda E mais um Fala Jogador aqui E hoje o papo é muito bacana Com meu parceiro Rodolfo Tá, Serginho? E aí, Rodolfo? Tudo beleza? Tudo beleza Maravilha, Rodolfo, fica à vontade Vamos àquela resenha bem relaxada Pra torcida conhecer, quem é o Rodolfo? Cada onde veio o Rodolfo? Como é que foi a infância do Rodolfo? O meu nome é o Rodolfo Como a torcida já conhece Eu vim de Luiz Antônio, interior de São Paulo E minha infância eu passei na fazenda Morei até os 13 anos na fazenda Morava onde? Na fazenda Fazenda? E que cidade era? Luiz Antônio Luiz Antônio, interior de São Paulo E eu morei até os 13 anos ali E depois eu mudei pra cidade com meus pais Aí comecei a jogar futebol E sempre quis ser jogador, não? Não, meu pai e meu irmão montavam em boi Queria ser peão Aí chegou um amigo meu Me emprestou um tênis pra me treinar no futsal e eu fui Aí eu ia de bicicleta 5km pra ir e pra voltar Dava 10, aí eu comecei a jogar futebol Eu gostei demais Pô, que maneiro! E você chegou a montar em todo? Já, eu vou te mandar umas fotos depois Sério, meu? Carai, que massa, cara E como é que foi esse começo? Aí você começou no futsal e daí pra frente como é que foi? Aí eu fui na escolinha do campo, depois na minha cidade Até mandar um abraço pro Malaquias lá da minha cidade, pro meu professor lá E aí eu comecei de atacante Aí muito ruim, né? Aí o Malaquias mandou eu logo pra zaga Vai voltando É, aí eu comecei a dar umas caneladas na bola lá e deu certo Errou! Aí tá dando certo agora, vamos ver o que vai virar agora E quais foram os clubes que você começou? Você começou no São Carlos, né? É, eu fiz minha base no São Carlos Depois eu fui pro Juventus da Moca Depois eu passei no Grêmio Prudente O RT, Santos, Confiança, Joinville e aqui agora Legal E nos tempos livres, Rodolfo, o que o Rodolfo faz quando tá de bobeira? Tem um parque ali, eu moro ali em São José Tem um parque ali, grandão ali Eu pego minha filha e minha esposa e eu fico bastante ali Gosto de ter um shopzinho pequenininho ali em São José Eu pego, eu vou bastante ali também Eu faço Toma sorvete Toma sorvetinho É, é bom, né? E tá gostando em Curitiba? Bom, bom demais em Curitiba Só o frio, né? Que é duro, hein? E que nem chegou agora, tá chegando, você vai ver o que é frio Chega doer os ossos da canela E pra tomar uma bolada no trem Nossa, dói, dói demais, né? Ô Rodolfo, cara, e fala pra mim uma coisa assim Você já tinha feito dois gols num jogo, não? Não, nunca tinha feito Primeira vez? Primeira vez E como é que foi? O que passou pela tua cabeça naquele momento que antecedeu? Bicicleta E depois do gol de bicicleta O que que passou? Ah, é uma loucura aquilo ali Porque zagueiro Fazer gol ainda já é difícil Em dois numa partida Então eu fiquei muito feliz ali Minha esposa Contagiou tudo lá em casa E foi muito Um momento muito feliz pra mim Legal E a resenha depois do gol de bicicleta? Nossa, meus amigos da minha cidade já mandaram os vídeos Foi cagado, foi cagado Foi nada, foi nada Gol de rachão aquilo ali E foi cagado ou não? Foi, foi cagado Sinceridade é tudo Não, foi, foi Então Peguei, dominei e girei Aconteceu E já era Pra quem montou em tudo Quem quer um gol de bicicleta? Quem quer um gol de bicicleta Mesmo vindo do banco de reserva Como é que foi pra vocês? É, foi uma oportunidade que eu tava esperando Assim, eu não sabia que ia aparecer logo na primeira partida E eu treinei muito forte a pré-temporada aqui E eu esperei a oportunidade e aproveitei E tá dividindo agora a dupla de zaga com o Balmer Que foi o cara que saiu pra você entrar naquela... O Balmer, antes de vir eu já fui buscar quem que era É um menino que tem um currículo muito bom Um menino que joga muito Tem muita segurança ali atrás E a gente vai fazer uma bela dupla aí nessa série B O que você acha que é o principal ponto pra uma dupla de zaga? O que tem que rolar pra funcionar bem a dupla? Entrosamento, conversar, companheirismo ali Então conta muito ali E eu e ele já tá bem entrosado Igual tava eu e o Timbal Igual jogou eu e o Leandro Mas a gente agora vai tentar conseguir as vitórias Que a torcida tá precisando Maravilha Então agora, Rodolfo, a gente vai pro momento Que é o momento da pergunta do torcedor A gente abriu lá no Instagram pra galera mandar umas perguntas Coisa simples E aí vai de você responder ou não É tudo cegado, beleza? Fechou Então vamos para a primeira pergunta Então veio do Arroba Lucas BB Souza Ele perguntou Rodolfo, qual foi o atacante mais difícil que você já enfrentou? O mais difícil? De marcar ou chato que ficou enchendo o saco? O Fred, o Fred do Cruzeiro foi o mais difícil que eu encontrei Rei do story, chato Chato demais Dar um toque na bola Foi um jogo muito difícil Eu tava no RT E foi um jogador que me deu bastante trabalho Inclusive você tava no RT naquele jogo da Copa do Brasil do Paraná ou não? Tava Eu marquei o Zé Carlos Ah, você marcou o Zé Carlos? O Zé Carlos é chato também Chato? Nossa O que que passou na hora do gol do Alemão? Que... Ah, o Alemão não joga mais aqui Eu vou falar Inclusive foi a única coisa boa que ele fez ano passado Foi aquele gol Nossa, foi um momento de muita tristeza pra gente ali E tomar aquele gol às 45, eu acho 46 de segundo tempo Deu uma tristeza imensa em nós ali Porque a gente tava precisando bastante da cota que ia entrar da Copa do Brasil E foi um momento de muita tristeza mesmo Ó, a próxima pergunta veio do Luan Arroba Luan HCR20 Ele perguntou Rodolfo, você se considera um zagueiro mais raiz ou mais moderno? Ah, eu gosto do raiz, né? O moderno tá muito cheio de mimimi, né? Então eu gosto do raiz E eu tava com uma dor agora no joelho Eu peguei, abarri um esparadrapo no joelho E fui pro jogo Então eu gosto do raiz E no esparadrapo mesmo? No esparadrapo Massa A próxima pergunta veio do arroba ALLRamires Ponto Ramires Ele perguntou Como é que é o clima entre os jogadores extra-campo? Nossa, o grupo nosso não tem o que falar, né? Tem o Suelito, o Timbó Caio Rangel, o Juninho Esses caras são muito engraçados Então o nosso grupo é maravilhoso mesmo Falando da boca pra fora Mas o nosso grupo tá de parabéns Em questão disso aí De resenha? De resenha tem demais O Suelito é o rei da resenha Rei da resenha? É o Suelito Ele tava com o moicano Esse dia que não dava Nossa, não, não chega Suelito Cada hora ele chega com um cabelo aí Com os cabelos mais feitos que o outro E pra fechar Veio do arroba Ferraresi Rodrigo Ele perguntou o seguinte Rodolfo Qual que é o tutorial Pra manter esse bigode maravilhoso? É A barba tava muito grandona Muito feia Então aí eu falei Vou deixar o bigodinho Aí até eu tinha deixado O bigodinho meio pra cima Eu falei Agora eu vou cortar, né? Porque saiu a resenha Do Caio Ranjão Na internet Da sereia Aí eu falei Vou cortar agora Então vai dar a resenha Qual que é essa aí da sereia? Do rachão Que ele deitou igual a sereia Ah, aquele Ah, aquele Aí eu na mesma hora Fui lá e cortei Falei, não vai dar a resenha aí Os caras até colocaram Um negócio no meu Instagram lá Do... Acorda do Rodolfo Acorda do porquinho Aí eu falei Ah, vou cortar Que não vai dar não E a galera Pesou na história da sereia Pegou Pegou firme aí Nós também pegamos firme com ele Aí zoamos bastante ele Então toda vez que vocês verem O Caio Ranjão Chama ele de sereia Então agora pra fechar A gente tem um momento Que é o bate-bola Eu solto uma palavra Ou alguma coisa E você me diz A primeira coisa que vier a tua cabeça Beleza? Fechou, fechou Maravilha Então fechou Então a primeira palavra Nem é uma palavra Eu quero saber Rodolfo, você prefere fazer um gol Ou tirar um gol? Tirar um gol Teve até um lance lá em Cuiabá Que eu me joguei na bola E eu cortei o vídeo Fiquei vendo em casa Minha esposa até fica brava comigo E tirar um gol é muito bom Boa Arraça dentro de campo O que você acha que é importante? Ah, tem que se doar ali Os 90 minutos dentro de campo Não pode ter bola perdida Pra nós ali atrás Então é isso Eu... Eu dou mais valor Boa A vida na cidade grande Ou no campo? No campo Gostoso aqui É muito bom aqui Quando eu venho aqui Com a paz Eu gosto mais do campo Boa Tem pra falar sobre o Thiago Rodrigues Ah, esse daí é o nosso coach aí Do... Do... Do CT aí É o coach É, ele gosta Chega com palavras bonitas Pra nós ali Então ele é uma resenha Todo mundo gosta dele Show de bola E pra fechar, Rodolfo Qual que é a importância Encontrar o Caio Rangel É a sereia Todo mundo fala Obrigado, irmão Valeu, nação Tamo junto Tchau 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 Vamos lá.